O Alan Keating, que é um amigo meu, estava mandando mensagem de texto falando Vem aqui conhecer o Neymar, vem jogar com a gente, a gente está jogando um sit and go aqui Aí eu falei, putz, eu estou no meio do triple draw, não posso abandonar, mas adoraria ter Estamos aqui com Pedro Bronfman, quem é Pedro Bronfman? Pedro Bronfman, é difícil explicar, eu sou tantas coisas ao mesmo tempo, eu faço tantas coisas, mas agora eu sou jogador semiprofissional de pôquer, eu acho, eu sou brasileiro, nascido no Rio, mas já moro nos Estados Unidos há muitos anos, sempre joguei cartas, sempre fui apaixonado por, quando eu era moleque buraco, meu avô dizia que era campeão de buraco, me ensinou a jogar, eu jogava buraco com ele desde que eu tinha 8 anos de idade, aí depois começamos a jogar pôquer, me ensinaram, então sempre fui apaixonado por cartas, mas a minha grande paixão sempre foi a música, toco violão, guitarra, baixo desde os 9 anos de idade, e aí fui fazer faculdade de música nos Estados Unidos, voltei para o Brasil por dois anos, mas aí voltei para Los Angeles e estou aqui já há 22 anos, 21 anos na Califórnia, mas desde a minha volta para a Califórnia o pôquer retomou uma força grande na minha vida assim, de começar a ir nos cassinos, jogar inicialmente, principalmente Texas Holden, No Limit Holden, e comecei no No Limit Holden na época do Moneymaker Boom, quando o Moneymaker apareceu e todo mundo queria jogar, e eu não tinha, até depositei algumas, quando ainda era legal nos Estados Unidos, dinheiro online, assim, depositava 100 dólares, perdia, mas o meu jogo online, até hoje, eu não tenho a disciplina para jogar online, então comecei aí aos cassinos, tinham vários cassinos em volta da minha casa, o Commerce, que é um cassino histórico em Los Angeles, e o Hollywood Park, e jogando 200 No Limit Holden, aí fui subindo para 500 No Limit Holden, aos poucos eu fui subindo, e aos poucos fui me interessando por outros jogos, comecei com o PLO, né, o Omaha, Port Limit Omaha, e fui conhecendo profissionais, jogava poucos, sempre joguei muito poucos torneios, mas a cada tanto jogava um torneio, aí conheci um profissional, fui ficando amigo dos profissionais, de vários profissionais de pôquer, que são, obviamente tem de tudo nesse mundo, né, tem gente que é, que tá lá querendo te enganar, querendo tirar teu dinheiro, mas tem as pessoas, algumas das pessoas mais interessantes e inteligentes que eu conheci na minha vida, eu conheci numa mesa de pôquer. Eu sempre falo isso, é, eu comecei no live também, então comecei a viajar muitos circuitos, e aí eu sempre falava, gente, o melhor de tudo é você encontrar pessoas inteligentes, as piadas são inteligentes, os assuntos de negócios são inteligentes, você às vezes abre porta para, para milhões de, é, um monte de coisa que, sem dúvida, ali, né, são pessoas que queiram ou não, tem um poder acessitivo também um pouco maior que as outras pessoas, porque tá ali, tipo, é, se divertindo, investindo, sei lá, né, e isso sempre falei, é, são pessoas que, é um pouco diferente, é muito mais nichado, né, então isso, o social disso também, ele é muito agitado, né, então você, você pode fazer tudo dentro do pôquer. Tudo, e tem todos os tipos de pessoas, eu tava aqui, aliás, quando eu tava jogando o, 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 do, o, eu acho que era o triple draw, porque eu joguei o triple draw e depois eu joguei o single draw, que foi o que eu ganhei. O Alan Keating, que é um amigo meu, tava, tava mandando mensagem de texto falando, você não, você vem aqui conhecer o Neymar, vem jogar com a gente, a gente tá jogando um sit and go aqui do, aí eu falei, putz, eu tô no meio do triple draw, eu não vou, não posso, não posso abandonar, mas adoraria ter, mas essas oportunidades realmente de, já joguei com o Ben Affleck, já joguei com o Jack Black, já joguei com gente, assim, na mesa de Bruno Mars, jogadores de basquete diferentes, sabe, é incrível a quantidade de gente que você termina conhecendo através do pôquer e conversas interessantes, gente inteligente, sabe, eu conheci 11 anos atrás gente que tava começando a entrar no cripto e comprar bitcoin e eu falei, pô, se eu tivesse escutado aqueles meus amigos inteligentes, quando o bitcoin era 200 dólares, imagina. Mas enfim, realmente é uma experiência, o lado sociável do pôquer, principalmente em Mixed Games ou em PLO, eu acho que no Limit Hold'em hoje em dia é uma coisa, é muito sério, é muito estudado, é muito, não nos jogos recreativos, mas no lado mais sério da coisa, mais profissional, mas os Mixed Games, as pessoas são muito mais falantes, muito mais simpáticas, muito mais receptivas, assim, é bem... muito mais profissional, de leve, assim, você me falando, eu acredito. E eu lembrei de uma informação, que eu não sei se é verídica, mas sabe o filme Molly? Molly's Game, sei. Molly's Game. Eu conheço várias pessoas que jogavam naquele jogo, aliás. É então, é isso que eu ia te perguntar. Um eu jogo com ele até hoje, aliás, eu não posso falar o nome dele, mas... Não posso falar os nós, então é real, a história é real de que... A história é absolutamente real. Bom, talvez tenha algumas... E eram famosos atores ali e tal, que jogavam e... É interessante, né? E o jogo rodou durante anos e anos, nos diferentes hotéis e nos diferentes, às vezes, em casas, que alugavam... Depois fizeram eventos, né? Mas tem várias pessoas que eu conheço que, hoje em dia, que jogavam no Molly's Game. Olha que interessante. E uma curiosidade muito legal do Pedro é justamente que ele começou sua carreira muito cedo e ele, desde criança, tocando instrumentos e até hoje ele trabalha com música, né? Maravilhoso. Ele fez faculdade de música nos Estados Unidos e trabalha com trilhas sonoras de filmes. Nada melhor do que morar em Los Angeles, né? Pois é, foi por isso que a gente terminou lá, na verdade. Eu conheci a minha esposa, hoje em dia, que era minha namorada, na época, e ela queria fazer cinema e queria... Aliás, ela é argentina, mas estava no Brasil trabalhando com a Xuxa e com a Marlene na produção dos programas dela e queria vir pros Estados Unidos pra fazer um curso e eu estava trabalhando bastante como músico, tocando na noite do Rio, tocando com bandas diferentes e coisas, mas já um pouco frustrado, falando, ah, não sei se eu quero isso a longo prazo pra minha vida. Então, de repente, vamos juntos. Vamos pra Califórnia, ver isso, fazem 21 anos. E aí ela entrou na faculdade de... na pós-graduação de cinema e todo mundo precisava de trilha. Eu tinha estudado composição, arranjo, estava começando a mexer com música no computador, aprender a gravar minhas coisas e fazer. E quando eu comecei a fazer aqueles projetos dos estudantes, eu falei, ah, eu acho que essa é a minha praia, eu acho que é isso que eu quero fazer. Maravilhoso. E foi muito rápido, comecei a trabalhar logo com um outro compositor. Logo que eu cheguei lá, o primeiro projeto que ele recebeu era um documentário sobre o Pelé, que é pra fazer a música. E aí ele falou, ah, você é brasileiro, vai fazendo aí, vai fazendo aí, vamos ver como fica. E no final eu fiz, acho que, sei lá, mais do que a metade daquele documentário do Pelé, fui eu que fiz a música. E aí comecei a trabalhar com comerciais, com trailers de filme, ia muito pro Brasil, naquela época, antes dos filhos, tudo, eu ia, sei lá, duas, três vezes por ano. E aí tocava nas produtoras, falava, oh, tem muito pouca gente aqui, tem muito músico bom, mas pouca gente que se especializa nisso. E aí aos poucos começaram a me chamar, até que um dia toca meu telefone, era o Zé Padilha perguntando se eu queria fazer um projeto, um documentário com ele que ele estava fazendo pra National Geographic. E logo depois daquilo ele falou, ah, vou fazer um filme sobre o bop, eu preciso de um produtor musical, regravar a coisa, regravar com o Tijuana, acho que não vai quase ter trilha incidental, mas você topa? Eu falei, topa, nem sabia o que que era. E o tropa se transformou no que se transformou. Tropa do Elite, que maravilha. Fomos pra Berlim, ganhou o Golden Bear em Berlim, e aí todo mundo foi junto nessa onda, né? Foram, começaram a surgir mais projetos aqui, mais projetos no Brasil, e desde então é isso. Filmes, ultimamente eu tenho feito muito videogames também, que é uma indústria grande. É, agora tá super em alta. E série também, eu fiz a trilha do Narcos, né? Do Narcos. E é isso, é meu trabalho hoje em dia, é o tempo, quer dizer, o pôquer tem tomado bastante do meu tempo, mas eu ainda sou bastante, faço os projetos, mas sou mais seletivo no que eu quero fazer ou não. E também tem duas filhas pequenas, que são a... É o normal da carreira, né? São a minha... o amor da minha vida, e não quero, sabe, todo o tempo que eu posso passar com elas, ao invés de estar fazendo um filme que não me interessa, eu prefiro falar não, e jogar mais pouco, e passar tempo com as minhas filhas, e fazer... Eu faço um pouco de tudo. Que idade tem tuas filhas? 4 e 7. 4 e 7. Ah, é a idade muito boa. São, são muito boas. E cada vez que o pai vem pra Vegas, é... Não, por que você vai pra Vegas de novo? Você já ganhou um bracelete, pra que você vai de novo? Muito boa. Você já é campeão, pra que você vai de novo? É difícil responder, né? Você vê que legal, né? As coisas, elas vão se tramando, né? Então, teve que você ganhar um bracelete pra fazer essa entrevista aqui, pra Gigi Pouker e contar essa tua história aí, que é muito legal, né? Um cara que tá super presente aí em filmes renomados do Brasil, morando aqui, e jogando pôquer, e tá largando tudo pra ficar com a família. Oh, que maravilha! E muito presente no mundo do pôquer também, eu sou... As pessoas te conhecem. Eu passo aqui, todo mundo, todos os... a maioria dos profissionais sabem quem eu sou, eu jogo, não jogo todos os dias, mas jogo duas vezes por semana, pelo menos, eu jogo pôquer e jogo todas as variedades de jogos. Eu prefiro os Big Bad Games, é que são Pot Limit ou No Limit, mas também jogo Mixed. E conheço e sou amigo de vários profissionais aqui, e agora conheci a galera brasileira também, que eu não conhecia, conheci o Felipe, Mojave e quem mais? Acho que era só ele que eu tinha conhecido realmente, já tinha trocado o recado, acho que com a Kari, mas aqui conheci todo mundo e agora... Agora você conhece os americanos, né? É engraçado porque a Ana, que ela tá há muito tempo aqui também, Ana Freitas, ela também, assim, ela começou a jogar pôquer não tem muito tempo, mas teve algumas premiações e ela não conhece muitos brasileiros, ela conhece a gente, agora tá conhecendo um pouco mais com a Gegê e tal, mas ela conhece os americanos e ela me conta as histórias dos americanos e eu acho o máximo isso, porque eu não conhecia os americanos, eu conheço todo mundo do Brasil e não conhecia os americanos. É engraçado, outros brasileiros estavam me perguntando, ah, você levou seu bracelete lá no seu home game, né? Como que pra eles fosse... Eu falei, eu até levei pra brincar, mas no meu home game tem um que tem cinco, tem outro que tem sete, tem outro que tem dois e um que tem um... Não é pra parecer não, é só pra brincar. Então só tem... não dá pra competir muito, eu tenho que ganhar alguns mais, assim, pra botar aqui e impressionar. Não, mas todo mundo foi muito bacana, é um jogo... O Deuce é um jogo que a gente joga muito entre esse grupo, inclusive o Billy Baxter, que é um cara que tem 82 anos de idade e tem cinco braceletes no Deuce e é uma lenda de Vegas e da história do pôquer nos Estados Unidos. Foi um cara que ganhou um processo... Billy Baxter contra os Estados Unidos, foi até a Suprema Corte e ele ganhou a possibilidade de file taxes, ou seja, de reportar os impostos como gambler e ter os mesmos benefícios que um cara que trabalha num trabalho normal, entendeu? Poder fazer as reduções, poder tirar alguns benefícios... Então realmente é uma lenda do pôquer. E eu jogo com ele uma vez por semana. E as histórias dele do começo de Vegas, ele veio pra cá nos anos 70, quando o Vegas estava começando a se formar, ele jogava doce com os mafiosos aqui, com as coisas... Gente, eu quero participar desse home game só pra ouvir essas histórias, exatamente. Tá todo mundo querendo a mesma coisa, né? As pessoas vêm pra cá pra jogar esse jogo que é tão apaixonante, que é... Sabe, até agora eu acho que o bracelete mudou um pouco também a coisa na... Sempre todo mundo me apoiou, entendeu? Minha família e tudo, eles sabem que eu não sou um degenerado jogador que vou perder... Não é isso. Mas todo mundo sempre... Ah, você já vai jogar pôquer de novo, entendeu? Quer dizer, tem aquela coisa meio pejorativa de que talvez não é... Mas é porque eles não conhecem realmente, entendeu? A profundidade do jogo e dos jogos. E o lado psicológico, o lado matemático, o lado... Tudo. O pôquer é um jogo tão fascinante. Eu jogo há 20 anos e até hoje eu sinto que todo dia eu aprendo coisa nova, entendeu? Eu fiz a mesa final desse mesmo jogo do Duce há 3 anos atrás, que foi a última vez que eu joguei esse torneio. E eu sinto que eu sou um jogador 100 vezes melhor do que eu era 3 anos atrás no Duce, entendeu? O quanto que eu olho pra trás, que eu já achava que eu era bom e experiente naquela época, mas o quanto você tem pra aprender da dinâmica do jogo, da dinâmica das pessoas, de live reads ou o que seja, ou a parte matemática ou a parte do field, você sentir, tem, não tem, é isso, qual é o meu instinto e saber acreditar naquilo, né? Com a experiência e com os anos. Não é à toa que ele é bom nesse jogo. Inclusive, eu já tinha comentado contigo, eu acabei perdendo um momento que você ganhou o bracelete, porque a gente tá numa equipe de 3 pessoas aqui e a gente se separou pra cobrir outros eventos, eu tava cobrindo a bolha dos 50K que o Mojave estava jogando e aí eu tava conversando com o Mojave, acompanhando e a bolha durou muito tempo e o mais engraçado, eu recebi mensagem dos meus parceiros, do pessoal que tava cobrindo o seu evento. Falando que já tinha acabado. 3Hand. Aí eu, ah, esse jogo vai demorar demais, tá tranquilo, vou cobrir a bolha aqui, mesmo que a bolha tava demorando, depois eu vou pra lá, heads up. Aí eu, heads up. E logo já vi embaixo, ganhou. O Pedro é campeão, uhuuu, e já a áudio gritando e a gente se comemorando e eu falei assim, o quê? E a bolha não estourou. Eu olhei pro Mojave e falei assim, Mojave, tô indo lá. Ele vai, 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 manda um abraço. E é engraçado que durante esse pouco período, que foi muito rápido, né, as últimas eliminações, eu troquei uma ideia com o Mojave sobre você, eu falei, ó, tô acompanhando aqui, 3Hand. Ele, cara, ele não é um jogador que joga muito, né, assim, como nós, como eu, assim, né, mas ele é muito bom nesse jogo. Ele falou, manda um abraço pra ele e, ó, vai dar bom. O Mojave falou. Obrigado. Foi bem legal. E aí, quando eu cheguei lá, já tava... É, eu não, principalmente torneios, eu jogo muito pouco. Eu diria que eu jogo 2, 3, máximo 2, 3 torneios por ano. E nos últimos 2 anos eu não joguei nenhum, com a pandemia e tudo, a gente tem os home games lá em LA, mas eu sou muito mais um cash game player. O que é legal do Doocy, porque o Doocy é um jogo assim, que você... A gente começa deep, todo mundo com muitos blinds e é um jogo de blefe, de poder apostar, de poder botar as pessoas all in, como no Limit Hold'em também, mas não é um jogo tão estudado, porque não tem solvers, não tem... É novo, né? Na verdade, não. É o mais velho. É o mais antigo, mas hoje ele tá se popularizando. Tá se popularizando de novo, eu diria. Eu tava brincando na mesa final, falando, tomara que eu seja o money maker do Doocy, traga, todo mundo fala, esse músico ganhou Doocy, vamos todo mundo jogar Doocy no Limit. Olha, eu não sei, mas eu já te falo que eu não conheço os mixers e depois desse ano aqui em Vegas, claro que você fez um papel bem relevante. Eu tô me interessando e acho que vou tentar estudar um pouquinho sobre esses games, até porque o Field é menor, não tem tantos jogos, mas o Field é menor também. Pois é, por isso que eu dizia que nunca ia jogar o Main Event, mas tô jogando, tô no dia 3, amanhã eu vou jogar. Olha só. Mas eu falava, não, Main Event não é pra mim, joguei uma vez em 2016 até Cast, mas não vou jogar mais. Aí, blefei, porque vim pro pé ali, pro Omaha, perdi rápido, falei, bom, então vou entrar no Main Event no dia 1A, vamos ver no que dá. Mas é, mas os mix games e a variedade de jogos não só te dão um conhecimento muito mais abrangente do pôr, uma visão muito maior do pôr, mas também te ajudam em qualquer jogo específico, entendeu? Isso que é legal. Eu acho que você joga Doocy, você aprende coisas da dinâmica de jogo, de bat sizing, de tamanho de aposta, de coisas assim que você pode perfeitamente usar no No Limit Hold'em, também, entendeu? São... As pessoas não falam desbobadas, né? Com certeza, é. E você é de família de artista, né? A tua esposa, ela fez cinema e ela continuou, né? Ela faz cinema, ela dirigiu alguns filmes, ela dirigiu até um filme no Brasil, Qualquer Gato Vira Lata, ela foi uma das diretoras no Brasil, e agora, justamente, tava te falando que a gente deve ir seis meses pro Brasil no começo do ano que vem, porque ela vai fazer o biopic, a história da vida da Xuxa, né? São oito episódios com a Globoplay, e ela vai contar a história da vida da Xuxa, eu vou fazer a trilha, então, provavelmente, vamos filmar no Brasil, vamos levar as pequenas pra... Que já falam português, elas falam espanhol, português é o mais fraco, eu diria, o espanhol é muito bom e o inglês é muito bom, então, vamos levá-las pro Brasil, elas vão voltar falando português igual... Que legal! Vai ser uma temporada no Brasil. E as meninas, elas já vão pras artes assim, já... música, elas já dá pra sentir assim? Sim, elas adoram, principalmente a minha, de sete anos, fez um summer camp, assim, um camp de teatro e já queria fazer outro agora, já tá toda interessada nisso, eu falo, ah, meu Deus, vai ser... a vida é difícil, né, ser atriz também, não é uma vida, é essa indústria em geral... Maravilhosa! Pra você, mas é maravilha, enfim, eu vou sempre apoiar, como fui apoiado, vou apoiar o que elas quiserem fazer, elas vão... e agora, elas não sabem, mas ela fica toda, ela viu a final table, né, ficou até uma hora da manhã vendo a final table, eu até no heads up eu também liguei pra elas e falei, ó, vai demorar muito, vão dormir, já é meia-noite, vai demorar, e aí 10 minutos, não, 15 minutos, 20 minutos depois eu liguei e falei, põe o vídeo aí, olha aqui o que eu tenho na minha mão com o bracelete já... Maravilha! E ela assistiu lá, elas não tem noção de pouco, não sabem nem o que é o jogo No Limit, o Hold'em, Let Alone, nem se fala o Dulce, entendeu? Mas estavam lá assistindo só vendo... Só vendo você, né? Vendo o papi na mesa final. E olha que engraçado, né, os dois brasileiros que ganharam o bracelete esse ano, os dois são muito famílias. Somos, é verdade, o João... O João e o Simão, né, com a Lu, os dois meninos, e isso é muito legal, né, da gente mostrar, porque até quebra muito tabus, né? Claro! E ele foi muito bacana, ele foi um cara que me mandou recado na manhã seguinte, ele me mandou um recado falando, Pedro, você deu aula na mesa final, aprendi muito com vocês, sabe, saber... Obviamente que eu sabia quem ele era, mas falar, pô, um cara profissional, já ganhou o bracelete, não sei o que, falando isso pra um cara que é amador, mas realmente no Dulce eu tenho mais experiência do que quase todos os profissionais, eu diria, não tem um profissional brasileiro que tenha tanta experiência de Dulce quanto eu, mas a humildade, sabe, de falar, de falar, pô, você deu aula, eu vou estudar a sua mesa final, porque realmente foi incrível, e eu também sei o que é isso, dia dos pais aqui eu tava no pano também, então não sei o que, mas aproveita agora com as suas filhas, e aí depois quando eu voltei pro 10K Omaha, a gente se conheceu na fila aqui, aí se abraçou e tudo, falando de família, de escola, de tudo, que foi muito bacana. Aliás, todo mundo que eu conheci aqui, o Akari, o Rafael, todos os brasileiros que eu conheci aqui, vocês, realmente foram a minha família aqui, são os que estão, porque eu venho sem ninguém, obviamente, tenho vários amigos profissionais, mas estão sempre jogando. Quando não estão em torneio, estão em cash games, todos só pensam nisso. Ou estão dormindo ou comendo, que é só isso que a gente faz aqui em Vegas, né, e replay. Então, pois é, vocês, a Rebeca e o Albano foram os que estavam lá na hora que eu recebi o bracelete pra me dar o abraço, foram os dois únicos ali, porque não tinha mais ninguém naquele rail. Era no começo também, acho que tinha pouco brasileiro. E é um jogo interessante pra maioria, porque, assim, não jogando... Pra acompanhar, pra sweat, pra ver, você não entende o que que tá acontecendo, e eu acho que eles não tinham nem ligado a televisão, nem mostraram, mas não tem o que mostrar também, porque a carta tá na mão, né, então não tem nem o que mostrar. Mas é emocionante pra jogar, joguem, é o melhor jogo que existe pra jogar. Eu tô ansiosíssima já pra aprender. E, assim, eu agradeço demais o Pedro, além de ser um ótimo jogador, além de... Nossa, esse cara família, ele foi um cara muito simpático com a gente, não nos conhecíamos e ele topou da entrevista aqui. Ah, claro, é um prazer. Poxa, muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Por conhecer um pouco da tua história. A gente viu algumas notícias, a gente deu um pouquinho uma estudada sobre, né, a sua carreira, a sua vida, a off-poker também, pra gente poder conversar aqui e mostrar isso também. E, assim, muito legal, a gente descobriu várias coisas que, às vezes, passa batido, né, só jogador, organizador, e me interessei muito, virei sua fã. Obrigado, obrigado. Virei sua fã mesmo. Um prazer estar aqui com vocês e eu vejo o quanto vocês trabalham duro aqui, estão aqui o tempo todo. Tá sendo muito gratificante, muito gratificante, né. Até comentei aqui, né, com ele, sobre o Steve, o Albini, que é um cara meio parecido, assim, que vem da música. Pois é, e é apaixonado também. Eu vi um documentário dele mostrando, ele é apaixonado também. Olha, você falando aqui, eu tava lembrando do documentário inteiro. Eu falei, caramba, vamos falar pra Jodie fazer um teu também? Ia ser legal, hein? Então, eu vou passar mais tempo no Brasil. Agora, desde o começo da pandemia, eu não vou ao Brasil. Agora, a gente vai em agosto e ano que vem a gente deve passar uma temporada lá. Então, vai ser bacana ver um pouco esse boom que eu escuto de pôquer no Brasil, que parece incrível, né? Que todo mundo tá jogando, todo mundo quer. E lá, uns torneiozinhos nada, umas séries também brasileiras. Você já jogou no Brasil? Só em home games de amigos meus, assim, nunca joguei. Geralmente, tá lá, tá com a família. Mas, enfim, é isso. Vamos ver. Eu sinto que o pôquer, obviamente, o Bracelete contribuiu, vai estar tomando uma importância maior, assim, na minha vida, um interesse maior, uma coisa de poder divulgar esses jogos diferentes pra outras pessoas também. Talvez trazer mais gente pro jogo. Levar outro Bracelete pro Brasil, que, enfim, temos, não sei, 17 além do meu, mas... Então, é bacana. É bacana ser um dos primeiros e uma referência, talvez, pra pessoas entrarem em jogos diferentes e fazerem coisas diferentes. Com certeza. Ainda mais você, assim, que é um cara família, um cara que tem responsabilidade. Então, isso é muito bom de mostrar. Legal. O espaço também pode ser teu, se você quiser mandar um beijo pra esposa, falar qualquer... Claro. Enfim, suas redes sociais, a galera conhece um pouco de ti, enfim, fica à vontade. Eu tenho o Insta e tenho o Twitter, mas eu não sou muito de rede social, não. Mas vocês me encontram lá, Pedro Bronfman, vocês vão me encontrar. E, é, queria dedicar o Bracelete, toda essa loucura que tá acontecendo. Eu tô no dia 3 do Main, vamos ver, enfim, não tenho muitas ambições pro Main Event. Mas, pra minhas filhas, principalmente, pra minha mulher, que estão lá, aguentando e sendo paciente por eu estar aqui. Por mais que eu não tenha passado tanto tempo assim, elas não imaginam que essa coisa leva dois meses, né, do começo ao fim. Mas, eu passei, sei lá, uns 10 dias aqui em Vegas, no total. Mas, foi muito, muito importante e muito significativo pra mim e pra minha carreira no pôquer, que vai continuar, independente de mais Braceletes ou menos Braceletes, eu não vejo eu deixando esse jogo pro resto da minha vida. Realmente é uma paixão grande minha e imagino que sempre será. Muito legal. É isso. Abraço pra todos aí. Sorte, né? Muito boa sorte. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.